Vem depois da cena triste Com brincada nos jornais De um berrante a meia do Igui Que tocava em Goiás No boiadeiro que morreu E hoje descansa em paz A sua família está bem Nada lhe falta mais Vamos falar em Mato Grosso Com a travessão da fronteira Pra Minas Gerais, meus amigos Vindo de Mato Grosso Para o Triângulo Mineiro 602 de Invernada Quase todos pantaneiros Conduzindo esta boiada Tinha 15 companheiros Inclusive estava junto Irmão de Chico Mineiro Pertinho do mesmo lugar Na entrada de um corredor Percebendo uma pintada Toda a boiada estourou Só se ouviu grito triste Meu cabelo arrepiou Foi logo neste momento Que o berrante arrepiou No prazo de poucas horas Toda a boiada juntou Tinha gente que chorava Outros até desmaiou A alma do boiadeiro Mandada por nosso senhor E de todos boiadeiro O engenho protetor E de todos boiadeiro O engenho protetor O engenho protetor O engenhoto